Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui me fala o Gabriel, eu tenho 30 aninhos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível E hoje eu vou treinar com inscrito, cara! E além disso, eu vou mostrar aí como é que tá sendo a minha dieta de cutting pra essa fase de definição aí Já tô tendo ótimos resultados, galera, vou deixar aqui uma foto de que eu tirei hoje, hoje, hoje e uma foto do primeiro dia Pra foto logo, caralho! Então, já tá funcionando, já tá indo bem, já tá massa pra caramba, tô feliz E o que que eu vou comer agora pra ir treinar com inscrito Igor? Bora! Um pré-treino responsa, então vou mandar aqui 30 gramas de whey de banana aqui Pega o wheyzinho de banana, ó, gsuplementos.com.br, cupom, maioflex, hein? É sempre o mês, e aí flex, maioflex, maioflex, ó, de banana Ih, rapaz, 33 gramas, 32, porque eu sou... tenho toque, mentira, não tenho 30 gramas, aí você coloca... eu gosto de fazer assim, tá? Aqui tem um mix de vários cereais, aqueles que eu comprei no último vlog Eu coloco assim, com a mão mesmo 30 gramas, 32 gramas aí, vamos botar 32 gramas de cereal E um pouquinho só de leite desnatado, beleza? É isso aí, meu pré-treino rico em proteína Dá uma mexidinha Whey de banana é bem docinho, então fica bem gostoso mesmo, cara Uma fonte de carboidrato rápido aqui, porque precisa ser rápido absorvido aqui Proteína pro treino, e bora, porque eu não posso fazer feio, né? Antes de ir, eu quero falar uma coisa O pessoal pergunta muito pra mim Gabriel, como é que eu sei que esse whey aqui é bom? Como é que eu sei se esse whey é bom, se não é? Ó, deixa eu te mostrar um whey bom Por que que eu gosto antes desse whey? Primeiro, o preço, né? Que é insano, sensacional Mas olha só os macros O whey protein tem que sempre ter muito mais proteína do que os outros macros Nesse caso, ele não tem nada de gordura Tem 5 gramas de carboidrato 23 gramas de proteína Por que que eu prefiro o whey protein concentrado do que o isolado? Esse aqui é o concentrado 23 gramas, uma porção de 30 gramas de proteína E esse aqui é o isolado Isolado Ele é o dobro do preço E ele tem 26 gramas de proteína E só 2 de carbo Ou seja, a única diferença aqui 3 gramas de proteína O que é nada, tá bom? Nada E 3 gramas de carbo O que também é nada Então, cara, faça as contas aqui Isso aqui, 75 reais Esse aqui, quase 150 reais 1 quilo Do mesmo produto Praticamente Esse aqui é pra quem tem intolerância à lactose, tá bom? Que não pode consumir lactose aí Que o isolado não tem Mas pra todas as outras pessoas O concentrado é o suficiente Além de ele ser um pouquinho mais gostoso, tá? Porque ele tem um pouquinho mais de carboidrato Bicho Faz as contas aí Vale a pena? Bom, se quiser Manda esse aqui também O problema é cheio Vambora Fala, rapaziada Olha quem me convidou pra treinar E aí, galera O senhor Igor É daqui de Jaraguá Inscrito do canal Ele me convidou pra treinar aqui na Fitway Se você for de Jaraguá Ou vier por Jaraguá Chega aí na Fitway Fala como... Como é que é o meu dono? Eu não vou falar com... Com o brother ali É, ele mesmo É isso aí Fazendo um treininho de peito aqui Igor mandando ver É isso aí Bora É, ele mesmo E aí, Igor Foi massa o treino, cara? Da hora, da hora Massa Curteu? Pra ter mais papo que treinamos, né? É, mas foi da hora O que é que tu acabou de falar, velho? Tem coragem de falar uma coisa dessa? Ah, velho, tá chovendo, pô Tem que vir de cara O cara mora ali, ó Ali E ele veio de carro Muito obrigado Pelo convite Olha que da hora O Igor Tem um restaurante aqui em Jaraguá Ele me convidou pra conhecer aqui Fazer o pós-treino aqui no restaurante dele Porque agora ele já foi trabalhar Até se atrasou por causa do treino Mas vai ser da hora Vou mandar aí arroz, feijão e salada Peguei um pedacinho de aipim aqui Igor, gente, voa pra caralho Me trouxe aí pra conhecer o restaurante dele Que é um brinde de água com gás Como ele é um fellow marombar Ele também esconde aí uns sasame Patinho aqui, né? Claro, né, pô? Sempre tem que ter, né? Aí o almocinho O Igor até trouxe um sasame pra mim, velho Tu é muito pica Tamo junto Então, almoço feito, barriguinha cheia E Igor, queria te agradecer demais Mais uma vez aí Cara, e bicho, fala aí do teu canal Então, galera, eu fiz um canalzinho lá Porque eu curto essa parada de academia também Faz um tempo já que era pra ter feito já esse canal Tu é estudante de educação física? É, tu é estudante de educação física Então é mais pra... Um canal pra motivação, assim, e tal Pra demonstrar que realmente, né? Que quem quer, consegue, né? Tem bastante determinação e tal Isso aí, ó O cara é profissional da área Treinou, treinou massa pra caramba hoje Todos os movimentos Execução perfeita O cara é bom Dá uma olhada lá no canal dele Vou deixar aí na descrição, beleza? Valeu, Igor Até mais Boa semana Nossa, o dia hoje tá, ó Uma bosta Maravilha, hein? Que maravilha, hein? E o que temos pro lanche da tarde? Um gal de aveia Com bolacha de amendoim E gotas de chocolate Oh, yeah Ah, e o que que eu coloquei aqui? Cala a boca, quero, quero Wheezinho, sabor banana Para muitos É o melhor Whee da Growth, tá? Melhor sabor Cara, eu tava morrendo de desejo de comer Essas bolachinhas aqui, ó Como os macros Não são os melhores, né? Ó, 30 gramas tem 140 calorias 19 carbo 2.3 proteína E 6 gordura Não são os melhores macros E tipo Aqui ele diz que são 3 unidades, né? Mas é mentira Cada unidade tem 15 gramas Então seria 2 unidades Hummm Por isso que eu amo a dieta flexível, cara É, rapaziada Chega Chega de trabalhar por hoje Tá na hora de papar O que que o papai aqui vai papar? Minha nova invenção favorita Que vocês viram no último vlog Peito de frango feito na grelha, cara Fiz na grelha Velho, velho, velho Juro pra vocês Fica outra coisa Vocês tão enjoados de peito de frango, cara Tenta fazer ele grelhado Juro pra ti Fica um gosto Tão bom Tão gostoso Ele fica suculento Ele fica maciozinho Fica... Cara, peito de frango Eu tô falando de peito de frango Você tem noção disso? Tô falando de peito... Meu cabelo Um negocinho aqui, ó Bizarro Acabei de sair do banho por isso Cara, fica uma delícia Tenta Peito de frango na grelha Vai lá Compre carvão Faz Faz um monte de peito de frango Pra comer aí uns 2, 3 dias Fica gostoso Mesmo depois de guardar na geladeira Fica bom, tá? Então, o que que eu vou fazer? Macarrão Espaguete Vou cortar esse peito de frango Em vários pedacinhos Vou colocar requeijão E alho Compre aqui esse alho picado Já pronto Porque às vezes eu tenho preguiça De cortar alho Então vou fazer aqui o molho Já mostro pra vocês Uma invenção na hora aqui Então basicamente O que vai ter macro É o requeijão E o frango Tipo um molho branco Que eu vou fazer Bora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é boa. Melhor cutting da minha vida. Até o próximo vídeo.